Tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa, alguma coisa. Um bilhete, um recado, um telefone anotado, tem que ter alguma coisa, tem que ter. Você tem certeza que ela não falou nada, que desce uma pista pra onde ela foi, Fernanda? Não, mãe, eu já disse que não. Olha a bagunça que a senhora tá fazendo. Eu vou achar, eu vou achar um recado do Rafael, eu vou achar um telefone, eu vou achar alguma coisa. Fala, Fernanda, fala! Falar o quê? Onde é que ela foi? Pelo amor de Deus, me diz pra onde a sua irmã foi. Eu não sei, eu não sei! E fala, pelo amor de Deus, cadê sua irmã? Diz, menino, pra onde ela foi? Pra onde foi sua irmã? Fala, menino, pra onde foi sua irmã? Pra onde ela foi? Fala, 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 fala! Ai, querida, minha filha. Cadê sua irmã? Cadê? Eu quero a minha filha, meu Deus, eu quero. Eu quero a minha filha, eu quero a sua irmã. Meu Deus, eu quero a minha... Tá, tá. Obrigado por ter ligado, delegado. Muito obrigado. Até logo. O que foi que ele disse, meu amigo? Encontraram ela, Zeca. Agora... Agora... Agora a noitinha chegou... Chegou um corpo lá no IML com... Com as características da Jantira. Zeca... Zeca, fica aqui com... A Madalena e o Fernando, deixa que eu vou no IML. Não, 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 Otano, não, 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 não. Não, eu... Eu quero ver esse corpo com... Com meus próprios olhos. Eu não vou ficar em paz... Sem saber se é ou não a minha filha. Não vou. Tá, tá. Eu te levo lá... Tá. A gente vai juntos. Tá, obrigado. Amigo... Vai na fé. Não há de ser a Jandira. Tá bom. Não. Bora, bora. Fica quietando a Alfonso. Vai sim, filho. Eu fico aqui com eles. O Zeca devia ter ido na casa das amigas da Jandira, não no IML. A gente pode estar ligando e ela dizendo, pedindo pra amiga dizer que ela não tá lá. Ela foi pra casa do Rafael, voltou tarde e foi dormir na casa de uma amiga. Não há de ser nada, minha querida. Viu? Não há de ser nada. Tudo bem que ela nunca passou tanto tempo fora de casa sem dar notícias. Mas sabe como é, né? Marinha. Ela perdeu a hora. Não sabia que desculpa inventar pra mim virou uma bola de neve. Mas ela vai voltar com aquela cara de cachorrinho, pidão, com o rabinho entre as pernas. Ela vai me dizer, desculpa, mãe. Eu passei na casa de uma amiga pra bater um papo, perdi a noção do tempo, aí dormi e acordei tarde. Jandira, Jandira. Será que a Jandira tem algum descontrole hormonal, Marinha? Não. Por que a Gabriela é tão calma, tão sossegada? Outro dia eu ouvi que hormônio altera o comportamento. Eu vou marcar, eu vou marcar uma consulta com o ginecologista pra Jandira. Essa semana eu vou marcar. Eu vou, vou marcar. Já sei. Merda de tempo. Fora até lá à toa. Antônia? Eu vou, eu, eu vou preparar um café bem forte pra gente. Madalena. Madalena. Era a nossa menina. Nossa filha tá morta, Marinha. Morta. A Jandira, a Jandira, a Jandira, a Jandira, a Jandira. Ela chorou. Por muitas noites, ela chorou, sozinha. Ela tentou. Ela gritou. Ela contou. Tua vida. Tua vida. Ela falou. Ela falou. De uma garota. Ela sorriu. Como nunca. Sua mãe falou. Que se assustou. Não era o que ela sonhou. Com medo, vi que ela ficou. Ai, Zeca. Zeca, tão desumano. Tão cruel, meu amigo. Eu não sei nem o que te dizer. Exatamente. O que fez? Conta comigo, Zeca. Conta com a gente. Pra vocês terem força pra passar por tudo isso, viu? Quem fez isso com a Jandira? Por que fizeram essa maldade com a minha... Com a minha menininha? Seu Zeca. Olha pra mim, Seu Zeca. Olha pra mim. A gente vai descobrir quem fez isso com a Jandira. Você pode ter certeza. A gente vai descobrir. São os filhos que enterram os pais. Essa é a ordem natural da vida. Não o contrário. É por isso. É por isso que é um cara... Meu coração, que de dedo, do meu peito com as mãos... Tem tanta dor que eu tô sentindo. Filho, é um pedaço da gente, Zeca. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe merece passar por esse sofrimento. Pode ser a pior dor do mundo. Você, Zeca, a dona Madalena e o Fernando precisam ser fortes. Vocês precisam apoiar um ao outro. Vocês precisam ficar fortes nesse momento. Como é que eu vou viver? Se escutaram, me chamando de paizinho. Se vê aquele... Aquele sorriso de... De menina levada. Aquela alegria destrambelhada dela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.